FZ é uma letra muito pequenininha e a Inha não consegue ler direito Ok, posso ir? Electric mind, yes, you are Beautiful heart Beautiful heart, beautiful heart It's hard to go, far from real Life is a grateful, fly in this room Yes, you are Electric mind, yes, you are Beautiful heart, beautiful heart Beautiful heart, beautiful heart Um, dois, 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 dois No, dois, 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 trois, dois implies dor Able, um, dois, dois, dois Oh no, um, uh, that's wonderful It's time to see your lucky face It's time to feel this hide and glaze Yes, you are an electric man Yes, you are a beautiful hide Beautiful hide Beautiful hide Beautiful hide Yeah, you are an electric man Beautiful hide Beautiful hide Beautiful hide Beautiful hide Muito obrigado, viu? É a primeira vez que eu falo essa música ao vivo, viu? Aí eu vou fazer, muito obrigado, vou fazer uma música do James Fale, agora o Marcão eu preciso de mais vozes aqui com o Marcão Mais vozes aqui pra mim, por favor, eu tenho a sorte de trabalhar com o Marcão, porque o Marcão é igual a Johnny Harrison Ele tem uma banda, o Rock for Ever, que faz coroa dos Beatles, e sempre que eu toque o olho pro lado, eu venho Johnny Harrison pro lado Que beleza, que beleza